Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Henrique de Morgante e o seu livro A Primeira Nuvem da Tempestade. Henrique de Morgante mora em São Paulo, é formado em administração, tem 34 anos e é casado. Já o seu livro chamado A Primeira Nuvem da Tempestade. Brasil 2021. O senador Ronald Holtz está quase derrubando o presidente Jairo Bonaro por seus crimes na pandemia de Covid-19, mas pode estar cometendo um erro de subestimar quem já mostrou não ter escrúpulos. Um pouco mais fictícios são os abrahâmicos, uma seita que jurou combater a sociedade cada vez mais pluralista e diversificada e menos a pegada a valores conservadores tradicionais. O vírus usado em seu primeiro atentado foi contido, mas um novo ataque está sendo preparado em segredo ao qual a humanidade talvez não sobreviva. Venha conhecer essa ficção científica que expõe problemas atuais e apresenta um futuro tópico, mas possível de acontecer, no qual a evolução mental e científica proporciona plena felicidade, mas que precisará enfrentar uma batalha final contra os seus reacionários, dispostos a matar em nome de seus dogmas e preconceitos. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro A Primeira Nuvem da Tempestade. Abre aspas. Ele estava assistindo tudo. Eles não vão fazer nada. É o fim. Sentia apenas tristeza. Compreidei que tudo aquilo não passava da culminação de assassinatos cuidadosamente planejados, cujos mandantes iriam se safar culpando a covid, os transformando em meras estatísticas da pandemia. Então, essa é minha última dedução? Que tristeza. O inimigo vencera. Coitados dos meus bichinhos. Vão pensar que os abandonei. Tô com saudades. Nem me despedi deles. Queria abraçar meus peludinhos mais uma vez. Acho que o Rô não vai voltar para casa também. Fecha aspas. O livro está à venda pelo Instagram do autor. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é muito bem. Livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro não me livro.